Na mesma audiência em que o Ernesto Araújo sofreu uma sabatina bastante dura, o assessor especial da presidência se postou, Felipe Martins, se postou atrás do presidente Rodrigo Pacheco e fez um gesto de duas conotações negativas possíveis, uma ligada à supremacia branca e uma ligada a um xingamento algo mais grosseiro. No entanto, parece que a demissão do Ernesto tirou o foco de cima do Felipe Martins. O Senado vai deixar barato, acha que levou a cabeça do Ernesto, então está tudo bem manter o Felipe Martins? Não se trata de uma troca e nem de uma questão de honra. Ninguém faz questão de honra com coisa séria. Nós precisamos tratar as coisas sérias com seriedade. Então, o Ernesto Araújo, ele estava dando e ainda está dando prejuízos ao país por conta das consequências dos seus atos, das suas atitudes e opções. E este ato deste rapaz, desse filhote do gabinete do ódio, é assim que as pessoas chamam ele, que vive nas redes sociais atacando a mim, a você, a Thaís, a Patrícia, qualquer um que se oponha a uma realidade que o inspirador Olavo, que mora por aí no mundo e que se acha muito importante e essencial e tem dado muito prejuízo ao país. Então, esse rapaz é um filhote desse inspirador, desses ataques e desse gabinete de ódio, se há que existe, e precisa ser punido, como qualquer um de nós. Então, não é opção de um cair e o outro fica, o outro fica e o outro sai. Isso não é questão de ponto de honra. Ele precisa ser punido pelo gesto que ele fez com relação à supremacia branca. Nós estamos vivendo momentos e dias muito difíceis, enfrentando essa questão do preconceito, do racismo e o Senado Federal não pode dar esse exemplo. O estilo do Rodrigo Pacheco, do nosso presidente, que, aliás, eu respeito muito, tem conduzido bem a casa. Alguns, às vezes, falam que ele é muito mineiro. Mas isso é, eu também sou meia mineira, minha família toda é das Minas Gerais e senadora pelo meu estado do Tocantins. Mas pode ter certeza que o Rodrigo Pacheco, que é um grande advogado, um jurista de primeira linha, está fazendo as coisas como têm que ser feitas, que é processo, devido processo legal, a investigação pela polícia do Senado para tomar as medidas cabíveis. Podem ter certeza que ele não vai deixar passar barato, principalmente pela respeitabilidade que o Senado merece.